Não vou mais voltar pra aquele lugar Não vou mais voltar pra aquele lugar Não me pergunte, não tenho resposta Não me pergunte, não peça, volte Não vou mais voltar pra aquele lugar 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 E quem sabe se eu pedir pro gremiço, pro colorado, vai melhorar então Gremiça! Não tem gremiça! Vamos ver os colorados então, colorado! Ei! Não vou mais voltar pra aquele lugar Não tem gremiça! Mandar a festa pro gremiça! Gremiça! Não vou mais voltar pra aquele lugar Não vou mais voltar pra aquele lugar E quem sabe se eu pedir pro gremiça! 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 E se eu pedir pro gremiça! E se eu pedir pro gremiça, 국민 se eu 소ber da earthquake coto! Quem tem que me dança e meu pulmão é o que eu acho Vou curar a arte Vou curar um engenho pra voltar a viver Vou curar um engenho, mas me vai embora Me vai embora Me vai embora Me vai embora É confinado, é confinado Caca, onde quiser a chapa? Pode ser, não vai ter nada Trabalho para o papado É confinado, é confinado Caca, onde quiser a chapa? Pode ser, não vai ter nada Caca, onde quiser a chapa? 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 Vem so tremendo por enquanto é Vem so lá, ó Cosa passando Vem so tremendo por enquanto é Vem so more de vez Antes de me agar Vem so tremendo por enquanto é Vem so tremendo por enquanto é Você não dá, ó Tchau, tchau.